Você está sentindo falta de ar, coração acelerado e tremores? Então, cuidado! Nesse vídeo eu vou falar pra você o que pode ser a causa desses sintomas e vou dar exercícios poderosos pra você lidar com isso. Olá, meu nome é Polozzi, eu sou especialista em atos de sucesso. Estou desvendando os segredos da mente pra você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Se você está com algum desses sintomas que eu falei, coração acelerado, falta de ar, tremores, isso pode ser ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país líder em casos de ansiedade. E em sua maioria são mulheres. E a ansiedade hoje tem impactado desde crianças a adultos e idosos. E por que isso acontece? Como lidar com essas situações de tremores, o medo, a insegurança do futuro, a preocupação, por que eu passo a ter sintomas no meu corpo, somatizar? E aí as pessoas estão tomando remédios e buscando várias alternativas pra lidar com isso. O que que acontece? O nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Se você fechar os seus olhos e imaginar uma situação de perigo no futuro, algo com... Sabe quando você... Não sei se você já passou por um pensamento onde você imagina que você morreu, E o que seria da tua família se você morresse? Ou ao contrário, sabe? Alguém da sua família morre. E quando você percebe, você tá se sentindo mal, só que era apenas um pensamento. Já aconteceu isso com você? Por que? O cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Se você fechar os olhos e imaginar algo, ele vai entender como se estivesse acontecendo. Quando a gente tem ansiedade, é porque a nossa mente está no futuro, pensando em alguma coisa negativa em relação ao futuro. Poxa, será que eu vou conseguir bater as metas? Será que eu vou ter dinheiro pra pagar as contas? E se eu não conseguir pagar as contas, eu vou ser despejado? Vou perder a minha casa? Eu não vou conseguir pagar? Não vou conseguir colocar comida na mesa dos meus filhos? E se meu casamento acabar? E se essa pessoa não me ligar? E aí a pessoa começa a criar vários pensamentos em relação ao futuro, fica com a mente acelerada por conta desses pensamentos, e ela começa a ter os sintomas no corpo. Por que? O nosso corpo é a forma como o nosso cérebro somatiza. O inconsciente, ele acaba estourando no nosso corpo. Isso é uma reação fisiológica, de fuga. Por que? Como o nosso cérebro, a parte, a camada dele, ele tem três camadas no nosso cérebro. Ela tem a camada reptiliana, que tem as funções instintivas de um réptil, de comer, caçar, fazer sexo, se proteger, lutar. Camadas de um réptil mesmo. O que um réptil faz? Se finge de morto, foge, é uma camada instintiva. Depois da nossa evolução, vê a camada do córtex compondo o sistema límbico, que é o cérebro emocional, aonde acontecem as nossas emoções. Então, por exemplo, tem espécies de répteis, que quando os filhotes nascem, eles fogem, senão a mãe come. Por que? Porque não tem emoção associada. Agora, desenvolveu a camada do sistema límbico, e só depois, depois de muitos anos de evolução, veio a camada do neocórtex, que é da consciência, o racional, o intelectual, que só o ser humano tem. Só que essas camadas instintivas e do sistema límbico, elas continuam no nosso cérebro e elas são voltadas para a sobrevivência. E como a gente hoje vive num mundo ligado à tecnologia, muita informação acontecendo, o nosso cérebro vê muitas situações de perigo. Antes, lá, imagina na época das cavernas, que os perigos para o homem eram uma tribo, uma outra tribo, se fosse ter guerra, alguma coisa assim, ou algum animal atacar. E a preocupação era a caça, era ter o que comer. Hoje, por causa da influência da tecnologia, as pessoas aceleradas, mensagens acontecendo o tempo inteiro no celular, e as pessoas acessando o tempo todo o celular, isso acaba deixando o nosso cérebro acelerado e criando várias situações de perigo em relação ao futuro. Situações irreais. E aí, quando eu percebo minha mente estar no futuro, excesso de futuro, de preocupação, e eu começo a ter os sintomas no meu corpo. Produzindo o quê? Ansiedade. E claro, se eu não trabalho, se eu não busco alternativas para mudar isso, para controlar a minha mente, para ter o maior controle sobre as minhas emoções, vai piorando cada vez mais. Então, eu vou trazer alguns exercícios simples para você fazer, porém, eles são poderosos para conseguir te ajudar a aliviar esses sintomas. Sempre lembrando que, se o sintoma continuar, se for algo que está grave, busque um especialista, busque um médico, um psiquiatra, para entender o que está acontecendo. Se está se repetindo demais esses sintomas, não fica parado, vai buscar a ajuda de um especialista. Aqui, eu quero adiantar algumas coisas para você começar a trabalhar a tua mente de uma forma que você consiga ter um maior controle sobre essa ansiedade. E como você vai fazer isso? Você percebeu que você está com o coração acelerado, tremores, respiração, falta de ar? Para, para de pensar. Começa a respirar fundo e se concentra na sua respiração. Respira fundo, sente o ar entrando, passando pelo seu peito, ouve a sua respiração. O que isso faz? Ele tira a mente do futuro, da preocupação, e traz a mente para o presente. Meditação, hoje, é um grande exercício para pessoas que estão passando por ansiedade, porque a meditação ajuda a desenvolver o neocórtex, cientificamente falando. Porque eu vou desenvolvendo a capacidade de sair do sistema límbico emocional e ficar no sistema racional, que me traz mais controle sobre o meu corpo, mais controle sobre os meus pensamentos. Meditar traz muitos benefícios para a saúde. A meditação é uma prática milenar já no Oriente e está chegando muito forte no Ocidente. Hoje, existem aplicativos. Se você entrar na loja do seu celular, você escrever meditação, você vai ver que tem aplicativos te ajudando a meditar. Isso vai ajudar você a lidar com esses sintomas, de você se concentrar e respirar. Como a ansiedade é por causa de um futuro de preocupação, coisas negativas acontecendo, você pode fechar os seus olhos, respirar fundo e criar um futuro positivo. Veja tudo dando certo, você batendo as metas, você sendo promovido, as coisas melhorando na tua vida, você pagando as contas, você pensa o oposto do negativo. E você vai treinando o seu cérebro para criar uma visão positiva de futuro. Com essas duas práticas de respirar, respirar, sentir a respiração, que é uma meditação, isso é um exemplo de meditação, você volta para o presente, se concentra no seu corpo, nas suas sensações, e isso tira a tua mente do futuro. E você levar, quando for para o futuro, criar um futuro positivo, de coisas boas acontecendo. Faz isso então, e escreve nos comentários depois, qual foi a sensação só de você parar, respirar e ver um futuro positivo. Eu quero saber, deixa aí nos comentários, saber se esse vídeo te ajudou a lidar com esses sintomas. E se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, dá um like, porque isso mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a diferença na tua vida. E aproveita e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Clica aí no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica no sininho para ativar as notificações. E toda vez que eu publicar um vídeo novo para te ajudar a ter sucesso, a ter uma vida plena, você vai receber uma notificação. E aproveita e me segue no Instagram. Vai lá no Instagram e coloca na busca, polozzi__oficial. E me segue lá, eu compartilho meu dia a dia nos stories, você vai conhecer meus filhos, minha família, eu dou mais dicas para você crescer e ter sucesso em todas as áreas da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Um forte abraço!